E aí, vamos ver o comportamento de Polônia e Colômbia. Quem você esperazinho que vai para cima no jogo de hoje, que dá o tom da partida com a necessidade de vitória dessas... O momento bate mais forte o coração. O árbitro, rola a bola! Saída da Polônia. A área, chega o time da Polônia, a chance para bater para o gol. Afasta o zagueiro, mima. Ali a passagem do Zilinski para trás, o levantamento. Lewandowski tocou, mas a bola fica fácil para o Ospina. Falta nele. Falta nele. Na saída rápida ali do Ospina, ele foi tocado. E aí a bola perigosa não chega até o quadrado. Partida para dentro da área, desviou! Pegou! Cruzamento! Desvio, saiu. No primeiro corte do Pitcher... Começar a botar a bola no chão para a sua característica, toque de bola. Tiro para o gol aí, com desvios e Linsk chegando. Escanteio para o time polonês. Então, se o perigo nasce das jogadas pelos peru, quinteiros pelo meio. Ele tenta. A passagem! A bola vai para a linha de fundo. Acaba saindo. Aguilar se aproximava ali, está aí o Aguilar. Olha a repetição. Como ele sai da área, olha, se apresenta a marcação ali, o Ribos. Bom passe! Pintou uma chance no cruzamento. Desvio, avance! Falcão! Dominou! Tentou! Para quadrado! Desvio saiu! Parecia que tinha até oportunidade para a finalização lá, o Falcão. E está caído no meio de campo, o Ramos Rodrigues. O Falcão tentou o passe e se aproxima para a jogada. Está aí o quadrado. Rames pelo meio. Ele arrisca, pega mal na bola, muito mal. Joga para a linha de fundo, tiro de meta. Pessoal participando com a gente no Twitter, a hashtag joga o que sabe. Partiu! Ganhou! No primeiro, ganhou no segundo lance, linha de fundo. Pintou! Colou no pé, que inteiro vai bater. De novo o Rames. Caprichou de um gol! Gol! De Mina para a Colômbia! Aos 39 minutos, abre o placar neste primeiro tempo, o time colombiano. Na cobrança do escanteio curto, com o Rames, com o quadrado e a bola na cabeça do Mina. Um passe! Repare aí! Olha, o Rames... É contigo. Vamos acompanhar o Ribos, cruzamento, o efeito! A bola da rede do lado de fora. E o impedimento marcado pelo Marvin Torrenteira. Apareceu na frente do penúltimo defensor, acertou o assistente. Não precisou nem de replay, né? É. Tocar! Quadrado! Quinteiro! Valoriza bem o time colombiano! Tira o pro gol! Quadrado! Rames pediu! Ele parou! Falcão! Bateu! Direto pra linha de fundo! Pegou mal o Falcão! Veja aí mais uma vez. Ali na esquerda é o quadrado mais uma vez. Vai tentar o drible? Não! Por baixo! Passe! São dois jogadores na frente! Falcão passou o tiro pro gol! Do Quinteiro é esse! Futebol! Olha a bola no ataque! Pintou a chance! Pra Lewandowski! Sai bem do gol, Ospina! É um cara perigosíssimo! É a primeira bola que chega pra ele na área! Não é uma bola fácil pra ser dominada! Mas ela cola no pé do Lewandowski! E aí a Colômbia! Vai chegando! Quinteiro! Passe a mão! Pintou o Falcão! Tá lá! Gol! Da Colômbia! Falcão! Botou lá dentro! Finalmente desencantando! Mas finalmente também chegando uma bola perfeita para o Falcão! Ele domina! E na saída do Chesney! Toca lá dentro! Falcão amplia! A bola ganha em altura apenas, não em distância! O tiro pro gol! E a bola passa direita, se pega! Vai embora o time colombiano! A chance é boa! A condição mais legal! Pra fazer! Pra fazer! Tá lá! Tá lá! Aos 30 minutos, parte com tudo para o contra-ataque, para definir a vitória! A seleção colombiana! Olha o contra-ataque! De onde partiu o quadrado, hein? Pra se apresentar! Da equipe polonesa! Sobrou na área! Chance! Defendeu Ospina! Vamos ver o lance! A disputa! Ali na saída! Foi nesse lance? A oportunidade aí que teve a seleção polonesa! Bola pra área! Soprou! No toque pra trás! Sai o desvio na pequena área! Quase o quarto gol colombiano! Aí o Morrica! Rames! Dois na marcação! Ele prefere o pai ali o desvio! Olha o quadrado ajudando lá atrás! Ele fica no chão! O árbitro acompanhou! Tiro pro gol! O espalma! Ospina! O pé não tá legal! Mas a mão tá boa! Olha ali, ó! Lewandowski... O espalma! Obrigado.